Não estou nem aí com você Você quer me dizer o que devo fazer Você não pode se intrometer Na minha vida eu sei o que devo fazer O que devo fazer Eu sei o que devo fazer Eu sei o que devo fazer Estou brincando com a sua cabeça Pra você estou fora das regras Se você não sabe Eu vou te dizer agora Deixe seu lado careta E aprenda a viver melhor Aprenda a viver melhor Viver, 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 viver melhor